E aí 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E aí, o que é que eu vou fazer? Obrigado. 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 As pessoas. mos povos amigos. Não é um país parecido. É! É uma fase certa. É uma faseIX em 2002. Eu? Eu? Ever nem chegamos? Eu não sei que tinha a solidão linear. Eu esqueci de ter esse é um 𝘩 Montgomery Knight. Mas eu te amigo. Eu se fixei. E aí . . . . . TereINE . 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 HAse, alguém disso, aliás, 3 vezes 11. tiveло, não tanto quanto 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 quase 1, específico não teve solução Nam E aí Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau. Amém. 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 Amém.